Na eleição em 2022, eu gostaria de saber do senhor se o Partido Novo apoiaria novamente o Bolsonaro, se isso é um consenso de que não, e do senhor pessoalmente, no segundo turno possível, entre Bolsonaro e Lula, em quem o senhor votaria? Carol, bom, primeiro, antes de tudo, eu vou trabalhar bastante e vou fazer com que possa engajar vários brasileiros nessa luta para que a gente não fique refém dessas duas opções. Como eu falei, acho que são pessoas que enfraquecem as instituições, na verdade, têm um apego muito grande pelo poder, então, consequentemente, também prejudicam a democracia, são mestres em prometer muitas coisas e não cumprir, se colocam como salvadores da pátria, então tem uma série de características que têm feito com que o Brasil tenha andado para trás, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e, principalmente, de princípios e valores. Hoje você tem uma polarização muito grande entre esses dois extremos que não contribui para o diálogo, para a racionalidade, para que a gente possa solucionar os nossos problemas. Então, eu vou trabalhar muito para isso. O Novo nunca apoiou o Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos um alinhamento muito grande com a pauta proposta pelo ministro Paulo Guedes, a pauta de reforma tributária, reforma administrativa, privatizações, reforma da Previdência. Então, o Novo sempre adotou uma postura de independência. Falei, olha, quando tiverem as pautas que fazem sentido dentro daquilo que o Novo prega, o Novo não só apoiará, votará a favor, como também defenderá essa pauta que nós julgamos que seria relevante para o Brasil. Passado dois anos do governo e muitas dessas pautas, eu diria que a maioria delas foi deixada para trás, quer dizer, a gente não viu nenhum avanço nisso, pelo contrário, quer dizer, o discurso liberal foi trocado pelo Bolsonaro para uma aproximação do Centrão e uma volta da velha política, onde o ministro Paulo Guedes tem falado muito, mas feito muito pouca coisa, e fora a questão de combate à corrupção, que ficou de lado, a questão da saúde, como a gente falou aqui, que foi também deixada de lado, a gente está vendo os resultados hoje da pandemia, o Novo recentemente, semana passada, adotou um posicionamento como partido de oposição ao Bolsonaro, oposição ao governo Bolsonaro em função das entregas que não foram feitas. Então, nós éramos independentes no sentido de que, olha, vamos apoiar as coisas que fazem sentido, nós continuaremos com essa postura de apoiar as pautas que podem trazer mais liberdade econômica, podem colocar o Brasil na rota do crescimento novamente e melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas, visto o conjunto da obra, o partido se declarou oposição. Então, ele trabalhará, de fato, para a gente ter uma terceira via aí, que, como eu disse, deu uma outra esperança para os brasileiros. Acho que muitos dos votos que a gente teve em 2018, e a gente não pode correr esse risco novamente em 2022, não era o voto na pessoa, era o voto contra o outro. Então, o sujeito não queria o PT e votou no Bolsonaro, ou hoje ele não quer o Bolsonaro e escolhe o PT, o Lula, porque acha que é viável. Então, a gente tem que sair dessa polarização, justamente para a gente poder progredir como nação.